E aí galera do YouTube, acabei de ter uma ideia e fui lá na loja de matéria com sangue e comprei um tijolo, um cimento e um marê, então nós vamos fazer um pequeno fogão, um campeiro de serragem, eu vi o pessoal fazendo de lata na internet, então nós vamos fazer de tijolo, de alvenaria, e vamos ver como é que sai então, pois eu não tenho projeto, não tenho nada, só fiz mais ou menos de cabeça, e dei lá no chão, quando nós estivermos com o cimento pronto, vamos ver como é que vamos fazer, então, valeu galera, vamos ao vídeo então, nós estamos dando início ao nosso forno campeiro de serragem, então, vai ser um forno feito de gelo maciço, e vai ser fechido de serragem, depois feito conforme aqueles que estão fazendo na internet agora de lata, na verdade, ele vai ter uma entrada aqui, uma entrada e uma saída aqui em cima, e ele vai ser totalmente de gelo maciço, primeiramente nós vamos levantar as paredes dele aqui, e deixar um oco no meio, só como para... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 serragem dentro, depois no segundo vídeo eu vou fazer ele funcionando, eu gastei apenas 30 reais nele, foi 30 tijolo maciço, fiz bem baixinho ele só pra mostrar como é que se faz, um exemplo pra vocês, se vocês quiserem fazer mais alto, e como eu peguei areia e cimento separado, foi a metade da minha areia na verdade, eu gastei 3 reais de areia e 5 de cimento, então tu não vai gastar nem 30 reais pra conseguir se fazer esse fogão campeira, eu fiz bem simples ele mesmo, depois tem que dar uma limpada ao redor dele, mas pode ver a entrada dele aqui, se quiser dá pra colocar um tijolo aqui em cima, pra ficar fechada a entrada, ah não vou fazer isso aqui, deixar assim mesmo, aqui em cima eu fiz só um remate dele, bem grosseiro aqui de cimento né, por cima, esse aqui só um molde pra teste né, pra ver se ele, como é que ele vai sair, e no segundo vídeo a gente vai fazer então ele funcionando, vou esperar uns 3, 4 dias pelo menos pra conseguir fazer o segundo vídeo, e nós conseguir, ver como é que ele vai funcionar, se vai dar tudo certo, ó, nele, só dar uma limpadinha no tijolo que tá mais bonito, vocês vejam, deixa tão feio aí, apesar dos tijolos não ser tão bom, eu não vou deixar ele bem ajeitadinho usar daí, porque é só pra teste mesmo, ó, não é pra nós usar ainda isso, a gente não tá aqui do lado pra cá então, nós damos uma limpada nele, só pra deixar um pouquinho mais bonito ele, mas é isso, ó, valeu galera, então aqui tá pronto o nosso fogão aqui atrás, espero que você tenha gostado, eu fiz ele bem ligeirinho, de cabeça mesmo, é um protótipo, né, pra teste, só nós vamos testar, ver como é que ele vai funcionar, espero que vocês gostem dele, se vocês quiserem fazer e melhorar, tiver alguma dica, alguma coisa assim, é só enviar pra nós, obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado, e não esqueça de curtir nosso vídeo e inscrever-se aqui embaixo, valeu galerinha, e se você tiver alguma dica, alguma ideia pra nós fazer, é só enviar nos comentários aqui embaixo, que eu vou dar um jeito de fazer, e até o próximo vídeo